A Amizade Real Texto compartilhado no Grupo de Estudo Espírita Paz e Luz Alan Kardec pela membro do Grupo Sirlene Paiva Um grande senhor que soubera amontoar sabedoria além da riqueza auxiliava diversos amigos pobres na manutenção do bom ânimo na luta pela vida Sentindo-se mais velho, chamou o filho à cooperação O rapaz deveria aprender com ele a distribuir gentilezas e bens Para começar, enviou-o à residência de um companheiro de muitos anos ao qual destinava 300 cruzeiros mensais O jovem seguiu-lhe as instruções, viajou 6 quilômetros e encontrou a casa indicada Contrariando-lhe a expectativa, porém, não encontrou um pardieiro em ruínas O domicílio, apesar de modesto, mostrava encanto e conforto Flores perfumavam o ambiente E Alvo Linho vestia os móveis com beleza e decência O beneficiário de seu pai, cumprimentou-o com alegria efusiva E depois de inteligente palestra, mandou trazer o café num serviço agradável e distinto Apresentou-lhe familiares e amigos Que se envolviam felizes num halo enorme de saúde e contentamento Reparando a tranquilidade e a fartura ali reinantes O portador regressou ao lar, sem entregar a dádiva Para que confabulava consigo mesmo? Aquele homem não era um pedinte? Não parecia guardar problemas que merecessem compaixão e caridade? Certo, o genitor se enganara De volta explicou ao velho pai, particularizadamente Quanto vira, restituindo-lhe a importância de que for emissário O ancião, contudo, após ouvi-lo, calmamente retirou mais dinheiro da bolsa Dobrou a quantia e fez as considerações Fizeste bem Tornando até aqui Ignorava que o nosso amigo estivesse sob mais amplos compromissos Volta à residência dele, filho E ao invés de 300 Entrega-lhe 600 cruzeiros mensalmente Em meu nome De agora em diante A sua nova situação Reclama recursos duplicados Mas meu pai Acentuou o moço Não se trata de pessoa em posição miserável Ao que suponho O lar dele possui tanto conforto quanto o nosso Folgo bastante com a notícia Exclamou o velho Imprimindo terna censura à voz conselheiral Acrescentou Meu filho Se não é lícito Dá remédio Aos sãos e esmola Aos que não precisam delas Semelhante regra Não se aplica Aos companheiros que Deus nos confiou Quem socorre o amigo Apenas nos dias de extremo infortúnio Pode exercer a piedade Que humilha Ao invés do amor Que santifica Quem espera o dia do sofrimento Para prestar o favor Muitas vezes Não encontrará Senão silêncio e morte Perdendo a melhor oportunidade De ser útil Não devemos exigir Que o irmão de jornada Se converta em mendigo Afim De parecermos superiores a ele E todas as circunstâncias Tal atitude De nossa parte Representaria Crueldade E dureza Estendamos-lhes As mãos E façamos-lo Subir Até nós Para que nosso concurso Não seja orgulho vão Toda gente no mundo Pode consolar A miséria E partilhar As aflições Mas raros aprendem A acentuar a alegria Dos entes amados Multiplicando-a Para eles Sem egoísmo E se inveja No coração O amigo verdadeiro Porém sabe Fazer isto Volta pois E atende ao meu conselho Para que nossa afeição Constitua Cementeira de amor Para a eternidade Nunca desejei Improvisar necessitados Em torno de nossa porta E sim criar Companheiros Para sempre Foi então Que o rapaz Envolvido Na sabedoria paterna Cumpriu Quanto lhe fora Determinado Compreendendo A sublime lição De amizade real Por Neio Lúcio Do livro Alvorada Cristã Médio Francisco Cândido Xavier Deixe o seu joinha Seu comentário Se inscreva Se é novo No canal E compartilhe Em suas redes sociais Muito obrigada Deus te abençoe Paz profunda Tchau Tchau